O filho Tiago faleceu, esse ano está completando 10 anos, três meses depois eu fiquei sabendo do trabalho da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, fui conhecer e achei que valia a pena a gente trabalhar buscando salvar a vida dos outros jovens, porque infelizmente o da gente já foi. O gabinete digital estar em Erechim significa darmos continuidade, ou seja, é algo do governo do Estado que vem ao encontro das metas do nosso governo, quais sejam, a de permitir à população que participem, externando suas opiniões, dando a sua contribuição, portanto, naquilo que uma administração deve implementar e nesse caso específico com relação a algo extremamente importante, que é o trânsito. Porque é muito importante até para o próprio governo saber quais são as prioridades que ele tem de enfrentamento para poder minimizar essa situação de trânsito. Eu acho que é um dever de todos nós também participar, ajudar a melhorar. Elas estão protegendo a própria vida das famílias deles. Elas estão protegendo a própria vida das famílias deles.